Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, o meu momento delícia, o momento de estar com você aí na sua casa podendo falar sobre temas relevantes e que nos ajudam no nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua companhia, é uma delícia poder receber as suas mensagens, o seu reforço e a sua palavra de quanto que fazemos aqui tem abençoado você. Eu volto a repetir, isso é o que nos alimenta, esse é o nosso grande objetivo, abençoar a sua vida e se isso está acontecendo, o nosso prazer é imenso e a nossa gratidão a Deus, porque ele nos usa pra abençoar você e nesse trabalho de abençoar vidas, nós não estamos sozinhos, nós temos parceiros que são maravilhosos são os nossos queridos semeadores de boas novas que oram por nós, por tudo que fazemos aqui e também nos ajudam financeiramente com aquilo que podem e não importa quanto você semeia porque quem vai lidar com o recurso que você aporta aqui é o Senhor Jesus e nas mãos dele, cinco pães e dois peixes podem fazer muitas coisas, não é mesmo? Podem alimentar multidões. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham, que tem presença conosco e que nos dão feedback a respeito daquilo que fazemos. Graça e paz para todos vocês. No Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai voltar a falar sobre um tema da maior importância porque muito se tem falado aí sobre a importância da alimentação, não é mesmo? e a necessidade de se trocar, por exemplo, uma alimentação industrializada por comida saudável, comida boa, comida que venha da terra em vez de vir de fábricas. E atualmente, gente, impressionante, porque tem um novo viés, os especialistas têm afirmado que estamos provavelmente diante de uma geração de jovens que vai viver menos do que seus pais. Você acredita nisso? E sabe por quê? Simplesmente porque eles não sabem comer. E é sobre isso que a gente quer refletir no Cabeça Pra Cima de hoje. Começamos com a nossa informativa. De acordo com dados do estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, os jovens brasileiros seguem uma dieta de alto risco para problemas cardiovasculares, doenças renais e obesidade. Segundo o Ministério da Saúde, o consumo de refrigerantes e balas por pessoas nesta faixa etária supera o de frutas, verduras, hortaliças e suco natural. Para os especialistas, esse conjunto de hábitos é preocupante e reflete diretamente os índices de obesidade e sobrepeso, que atingem, respectivamente, 17,1% e 8,4% desses jovens. Também preocupam o consumo excessivo de sódio e o déficit de vitamina E e cálcio. De acordo com o levantamento, 80% dos adolescentes consomem sódio acima do recomendado e mais da metade bebe menos de 5 copos de água por dia, quando o recomendado é de 8 copos. Ai gente, de novo, né? Vamos falar sobre alimentação e tem gente que quando a gente começa a falar nesse assunto, diz assim, ah, não quero mais ouvir sobre isso, não. Talvez, se você está dizendo isso agora, é porque você é uma daquelas pessoas que precisa muito ouvir sobre esse tema ainda. Hoje a gente vai falar aí sobre a importância de comer bem, mas trazendo para você esse novo viés. jovens, jovens, jovens que, num tempo em que a gente fala de longevidade, né, mais tempo de vida das pessoas, a gente está pensando aí, considerando uma geração de jovens que pode viver menos do que seus pais, porque não sabe comer, porque está comendo porcaria o tempo todo. Para falar sobre esse tema, a gente tem um time muito especial aqui hoje. Tenho o prazer de receber a Fernanda Dalmoura, ela é nutricionista clínica com especialização em ortomolecular e funcional e vai dedicar tempo aqui para conversar com a gente, brigadíssima. Nada, obrigada a você, Celeste. Não já esgotou, não, esse negócio da gente ficar falando sobre alimentação saudável? Não, não esgotou até porque é um tema bem forte, né? Hoje, atualmente, a gente busca qualidade de vida, a gente busca viver mais, mas como a gente vai viver mais? A qualidade que é fundamental, né? E hoje, nós vemos mesmo uma população que busca, devido a falta de tempo, né, devido a ter que trabalhar e tudo mais, focar em alimentos rápidos. Só que a nutrição hoje, nessa pegada mais funcional, a gente tem alternativas que são rápidas, práticas e que são verdadeiramente alimentos, não produtos alimentícios, que é o que a gente mais vê as pessoas consumindo hoje, né? Bacana, bacana. Eu, assim, né, estou dentro do contexto do programa, uma das perguntas que eu tenho é essa mesmo, mas que a gente vai falar daqui a pouco, essa questão, porque a gente malha o fast food, mas não tem jeito nenhum negócio que já está aí na vida, já chegou, e a gente fica pensando assim, mas dá para ter fast food saudável? Dá. Daqui a pouco vocês entram no mérito disso. Antes, quero apresentar para vocês também a Júlia Cresce. Júlia é coach de emagrecimento e ela trabalha com reeducação, alimentar, tudo de bom para a gente hoje aqui. Obrigadíssima pela sua presença. Obrigada pelo convite. E falando em comida, hoje as pessoas estão viciadas em paladar, em rapidez. E o vício do paladar, elas estão buscando uma recompensa imediata. E que se pensar na recompensa futura, é mais saúde, mais energia, mais disposição, melhor convívio com o próprio corpo, com a própria imagem. E é isso que a gente busca. E tem uma coisa interessante sobre paladar, né, Júlia? Que paladar é uma coisa que a gente desenvolve, né? A gente pode se habituar a comer determinado sabor. Eu estava vendo, lendo uma matéria sobre alimentação, por exemplo, oriental e ocidental, e vendo, né, que a invenção do açúcar, o uso do açúcar é muito mais aqui do ocidente. No oriente eles usam, mas não da mesma forma que nós, né? A comida é um pouco mais salgada ou agridoce, até tem mais... Ou seja, é uma questão cultural, né, né? É, na verdade é totalmente cultural, né? Quando você coloca um pouco da alimentação do ocidente, né? Nós vemos hoje, não é... as pessoas não querem tempero. Elas querem sal ou açúcar. E como você colocou do paladar, é isso. O paladar, ele se desenvolve. Por isso que quando a gente fala sobre alimentação para uma criança, Aí a mãe fala, ah, meu filho não come certo alimento. Você tem que ofertar mais que sete vezes para aquela criança, aquele mesmo alimento de formas diferentes, para verdadeiramente essa criança criar um paladar contra ou a favor daquele alimento. E nós como adultos também temos mudança de paladar, né? O hábito, ele transforma mesmo o nosso paladar. Com certeza. Eu tenho uma experiência fantástica nessa coisa de transformação de paladar. Por exemplo, eu tomo bastante café, né? E sempre tomei café com açúcar, né? Aliás, sempre gostei muito de doce. Mas comecei por trabalhar aqui, né? Comecei a reduzir doce, esse negócio todo. Olha, e foi mudando a questão do café. Hoje eu tomo café sem uma gota, nem adoçante, nem açúcar, nem nada. E é uma delícia, é o melhor café. Aí que você descobre o efetivo sabor do café, né? E isso vale para um monte de coisa. Isso, mas quando você decidiu tomar café amargo é porque você tinha um desejo de mudança. Dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. Quando você tem um desejo verdadeiro de mudança, de conseguir algo, você começa a despertar alguns gatilhos dentro da sua mente para criar novos pensamentos, novas emoções para poder depois chegar a um hábito. E esse hábito é desenvolvido entre dois e três meses. Então o hábito, ele vem com a repetição. E a questão dos gás, né? Gordura, sal e açúcar, hoje é o maior responsável por mais de 70% da população estar acima do peso e brigando com a balança. Aham, aham. É, só falando do café, queria complementar, eu também. Eu sou viciada em café, falar essa palavra até forte. Mas eu tomo muito. E aí eu até falo para os meus pacientes para eles colocarem a mesma quantidade de açúcar que eles botam no café, num copinho plástico ao lado, para analisar quanto fica de açúcar no final do dia. Porque as pessoas acham, ah, eu só boto no café, quanto de café que você toma ao longo do dia, né? E café amargo é isso, você gosta do café, não do açúcar. Faz toda a diferença tomar ele amargo, toda a diferença. Chá também acontece isso. É, completando aqui o açúcar, a abstinência do açúcar, né? Dos viciados em massas, em açúcar, é aproximadamente 21 dias. Vai sofrer nos primeiros dias, vai ter mau humor, vai. Mas tudo é a questão do querer. Quando você desperta uma emoção e você tem um motivo verdadeiro para mudar o seu hábito em qualquer lugar do mundo, você consegue ter uma vida mais saudável. Tá tudo, ah? Aqui. Aqui. Eu quero aproveitar o que você está falando, Júlia, porque a gente está aqui no mês de janeiro, que é aí o mês, né, que está se falando de saúde mental, né? E a gente já conversou aqui no Cabeça Pra Cima sobre saúde mental também, mas reforçar e destacar a importância que saúde mental, né, só a gente falar daquelas doenças de Alzheimer, disso, daquilo, parará, doenças que afetam a mente. Saúde mental está também da gente poder dominar a nossa mente, né? No sentido de dirigí-la para coisas positivas e obter conquistas no dia a dia, conquistas para uma vida saudável, né? Para a melhor qualidade de vida. Tem tudo a ver, por exemplo, com o que a gente está falando hoje. E você falou, começa aqui, né? Começa aqui. Inclusive, toda vida que você quer desenvolver um novo hábito, você começa com um novo pensamento. Porque existe dois tipos de fome. Existe a fome emocional e a fome física. E como você consegue identificar uma da outra? A fome física é aquela que vem devagarinho, devagarinho. Quando você não come, dá até dor de cabeça. E a fome emocional é aquela, por exemplo, que você acabou de almoçar, está satisfeito, mas aí dispara um gatilho aqui, que você precisa comer um doce para poder fechar aquele almoço. Então, isso é uma fome emocional. Às vezes pode ser uma lembrança de criança, às vezes pode ser um momento que a pessoa quer completar. E aí, por causa dessa atitude, começa um hábito ruim, que é um pensamento, um sentimento, uma ação, um comportamento, hábito. Na nutrição, a gente, só complementando, a gente está numa linha também do Mindful, que é isso, é o poder da mente sobre o que você consome, como você se porta na sua alimentação. E é impressionante como que a mente, ela domina mesmo, as nossas escolhas, elas partem mesmo do interior. E eu acho que talvez essa busca incansável que a gente vê hoje, às vezes o emagrecimento é o foco principal de uma pessoa e ela esquece que tem outras coisas. A gente hoje tem uma população muito doente cronicamente, talvez não só pelos erros e escolhas alimentares, mas também talvez num foco pleno em ter uma fisionomia que é o que o mundo nos coloca como perfeito. Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar bem por dentro, porque não adianta você estar lindo, magro. Por que que magro, só o magro, né? Que é bonito. Não, a gente tem que estar bem por completo, que eu digo, né? Assim, a gente entra nessa linha, assim, lidando com a mente mesmo pra tentar agrupar mesmo todos os sentimentos e a pessoa se sentir plena. Eu acho que é isso, é a plenitude, né? Do pensamento, da vida, enfim. E nada, só um comentáriozinho, Júlia. Assim, nada contra aí, aliás, é tranquilo e a gente dá maior força pra todo mundo o que que é emagrecer por uma questão estética. É bacana, bom, é bonita, roupa cai melhor, tem um monte de vantagem nessa história. Mas, essa questão estética, a meu ver, ela é absolutamente secundária. Porque a primária nessa história, a primeira, mais importante é saúde. Então, se você vai fazer uma dieta pra emagrecer, olha aí eu me metendo aqui no campo da Júlia. Olha eu me metendo aqui. Mas, a gente vai fazer uma dieta pra emagrecer e não come, vai ficar desnutrido, vai ficar... É ruim, porque isso vai fazer com que você perca saúde. E saúde, efetivamente, não tem preço, né? Gente, olha só, a gente já tá quase terminando esse bloco. E eu queria começar a introduzir com vocês essa questão. Quer dizer, isso é verdade mesmo que a gente tá aí diante de uma geração de jovens que pode viver menos do que seus pais porque não sabe comer. Isso é fato? Totalmente. É? Infelizmente, é verdade. Caramba! Na verdade, eu acho que hoje em dia é isso, né? Foi o que eu coloquei um pouquinho antes. A gente tem uma busca incansável por algo. E essa ideologia que nos colocam hoje, ela infelizmente, ela está nos levando à perda da saúde. Totalmente. Porque antigamente, as pessoas, elas comiam o quê? Alimento. E hoje, as pessoas falam muito assim, ah, eu vou comer... Comer saudável é muito caro. É muito caro o quê? Comer três damascos, duas nozes, aí vai ser caro. Tomar sucos, vai ser caro. Mas será que a alimentação de verdade, ela tá baseada nisso? Ela tá baseada apenas em alimentos caros? Não. Nós temos aí as punks, que estão crescendo pra caramba. E são as plantas alimentícias não convencionais, né? Que é o que a gente comia, a nossa avó comia, a Bertalha, né? Nós temos aí uma que tem até um nome um pouco... Ora Pronobis. Nós temos várias plantas que dão em qualquer canto. Plantou, vai dar. E aí, as pessoas hoje, elas focam muito nesse alimento diferente e perdem a essência da alimentação, né? Se as pessoas focarem mais em se alimentar, porque quando a gente sente fome, a gente sente fome de nutrientes. A gente não sente fome de caloria, de gordura. As pessoas focam muito nisso, né? É verdade. E é isso, é buscar um alimento de verdade. Então tá, eu já preciso ir pro intervalo, vou dar minha paradinha e a gente volta estabelecendo aí um pouco dessa diferença entre comer e se alimentar. Tá bom? Tá ótimo. Vamos nessa, vamos pro intervalo. É isso aí, né? Tá acompanhando a gente aí, a gente voltando a falar sobre alimentação, comida boa. Você tem pensado e considerado no seu dia a dia sobre essa questão de trocar alimentos industrializados por comida saudável, coisa que vem da terra, coisa que alimenta de verdade e não apenas mata a fome, né? Tira aquela sensação de fome da gente. Isso é fundamental e é isso que a gente tem trazido aqui que faz toda a diferença. Como é que as pessoas podem, vocês que trabalham muito com isso, como é que as pessoas podem mudar seus hábitos alimentares diante desse estilo de vida atual, né? Hoje, até as crianças têm uma agenda, né? Tem hora pra isso, hora pra aquilo, vai pra escola, vai pra balé, vai pra isso, vai pra aquilo, vai pra... Tem que ter o tempo de estar ali respondendo o WhatsApp, tem que estar... Então tem, né, verdadeiros executivos em termos de agenda. Como é que a gente pode trabalhar essa questão de mudar hábitos alimentares ruins? Mudar o comportamento da família inicialmente pra depois chegar até uma criança. Porque a criança, ela não tem o dinheiro pra comprar o que tá na geladeira. Então, a família, o provedor da casa, ele precisa mudar os seus valores. Quais são os valores que ela encara como alimentação? E nesses valores, tá embutido os sentimentos dela. Porque muitas vezes ela cozinha em panela de barro, porque ela tá lembrando que ela comia na época de criança da avó. Então, ela traz esses valores, esses costumes pra casa. Então, tem que analisar quais são os valores dessa família que ela tá herdando e levando pra diante. A gente costuma falar que os valores começam na mesa, né? É, eu tenho certeza. Então, tem que entender como mudar esse comportamento. Se o comportamento da casa tá levando saúde pra procedeiros, pro resto da família. Porque a Fernanda tava até falando, né? Às vezes a criança não quer comer isso, não quer comer aquilo. A mãe diz, ah, não sei o que que eu faço. Mas quem foi que criou esse hábito nessa criança? Quem fez ela gostar daquilo que ela tá comendo? É, eu quando eu atendo o público infantil, eu tento chamar pai e mãe junto na consulta por isso, né? Porque, assim, a criança, ela é o reflexo dos pais em tudo. Tanto na conduta como pessoa, quanto no que ela consome, né? Se uma mãe não come feijão, uma vez eu tenho até um exemplo, uma criança de dois anos, e a mãe falou pra mim, a filha não gosta de feijão. Eu falei, como ela não gosta? Ela sabe falar feijão? Ela já experimentou? Não, eu não gosto, eu não faço. Então, assim, como que uma criança, ela vai ter um paladar desenvolvido se o pai e a mãe não consome, né? E aí você falou, você fez uma pergunta, né? Como a gente mudar o hábito hoje? É que as pessoas, elas titulam hábitos alimentares em dieta. Sendo que a gente não tem que focar na dieta. Essa palavra, ela tem um som pejorativo, né? A gente tem que mudar o nosso hábito. A gente tem que simplesmente acordar e estar bem no que a gente consome. E aí, assim, as pessoas, elas, o Rio de Janeiro tem muito isso, né? Acha que café da manhã é pão francês e café com leite. Será que é? O que é que tem ali? Não tem nada ali. Não tem nada de nutrientes. E aí, quando você pensa, poxa, vamos comer uma batata doce? Vamos comer um cuscuz amarelo? É, pessoa, comer cuscuz, pelo amor de Deus, vai engordar? O pão? Não, e o pão? O pão não engorda? Né? Então, assim, é isso. As pessoas, hoje, infelizmente, essa questão da praticidade tem nos prejudicado nisso. Então, assim, a gente tem que focar mesmo em mudar o hábito da família. É a família, ela tem que estar integrada, tá? E se for falta de tempo, procura alguém que alguém vai te ajudar nessa falta de tempo. Eu também não tenho tempo. A gente não tem tempo, né? E eu ando com a minha bolsinha do meu lado, abraçada, com toda a minha refeição do longo do dia. Então, assim, é você se organizar mesmo. E isso é um negócio bacana, né? Que a gente tem visto crescer demais. E eu vejo que a Júlia, muitas vezes, até orienta isso lá no Instagram dela. Que é marmita, né? Muita gente voltando a usar marmita, né? Fazendo a sua marmitinha pra levar a comida. Já pode preparar em casa alguma coisa que sabe que vai levar e vai passar o dia, né? Podendo até ganhar tempo pra comer, em vez de ter que ir buscar um lugar agora, correr atrás de um lugarzinho que vende. É coisa não saudável, né? É tudo também essa coisa do hábito, né? Hoje, eu sempre costumo falar pras minhas clientes que na hora de comer, separe 15 minutos, que seja o momento dela. Porque quem tá no WhatsApp não vai ficar desesperado por mais 15 minutos em off. E a questão da fome emocional, né? Fome vazia. Quando uma família, uma mãe, tá com um problema emocional que não resolve, por exemplo. Tá com um problema no relacionamento, tá preocupada porque tá na corda bamba porque vai perder o emprego. Então, ela traz determinados alimentos pra casa que todos acabam comendo. Então, essa coisa do problema, ele é desenvolvido e muitas pessoas, não são poucas, elas compensam o problema, a ansiedade, o medo, enfim, através do alimento. E através do alimento não é a melhor solução. A melhor solução, quando alguém está nessa tensão de compulsão, é meditação, é respiração, é mastigar devagar. São técnicas que tá muito ansiosa, em vez de correr pra comida, vai dar uma caminhada, vai dar uma volta. Então, esse processo da pessoa estar consciente de tudo que tá acontecendo, quando ela parte pra comer qualquer coisa deliciosa, é porque ela não tá consciente. Então, hoje, muitas pessoas estão inconsciente. Ups, quando eu cuidei, já comi aquele chocolate. Ups, quando eu vi, já esconde. Gente, o que eu tenho de cliente que esconde comida nas gavetas, no meio das roupas, das calcinhas, justamente porque fala pro esposo que tá no processo de emagrecimento, ele esconde o biscoito na gaveta das calcinhas. É incrível. Ai, meu Deus do céu. E aí, as crianças vêm aquilo. Claro. Só repete. E tem isso, né? Quer dizer, o processo de conscientização, ele é super importante porque vai até fazer isso. Quando você tá ansiosa, você come, 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 não mastiga direito. Aí fica tudo errado, né? Fica tudo errado. Porque, na verdade, a gente não tá lidando com a fome. Você tá lidando com essa fome emocional. E aí, isso vai complicar. Mas eu quero puxar vocês um pouquinho de volta pra nossa questão principal de hoje, né? Jovens que vão viver menos do que os pais porque estão comendo errado. E como é que a gente pode mudar essa história? Eu fico pensando que o primeiro caminho disso tem que trabalhar os pais, né? Sim. Tem que trabalhar os pais como vocês já têm colocado aqui. É uma questão da família. E eu acho que uma coisa que impacta muito o pai e mãe, quem cuida das pessoas, é saúde, qualidade de vida. Portanto, quais são as consequências de uma má alimentação no desenvolvimento de uma criança? Olha, se a gente for pegar uma criança pequena, é assim, é terrível, né? Hoje em dia, a gente tem muito déficit de atenção. Só que não é déficit de atenção. É excesso de açúcar, refrigerante, suquinho de caixinha e bolinhos pra criança levar pra escola. Então, assim, eu atendo muitos pacientes que falam assim, meu filho não para, ele já acorda ligado no 220. Claro, o que você dá pra ele de manhã? Um copo de nescau na mamadeira. A criança vai pra escola, chega na escola, come o quê? Um bolinho recheado, um biscoito recheado, cheio de gordura vegetal, cheio de conservantes, que vai acabar com a cognição dessa criança. Não tem nutriente, bebe um suco industrializado, chega em casa, quando vai comer, meu filho não come legume, eu não boto legume, ele só come bife com batata frita. Essa criança, fritura, gordura, que vai terminar de destruir essas membranas, vai terminar de destruir essas sinapses. E essa criança, quando ela tem que desenvolver a aptidão pra estudar, o que ela tá fazendo? Ela tá vendo TV, ela não faz mais uma atividade, ela não sai pra andar de bicicleta, pra oxidar essa alimentação toda cheia de caloria que ela comeu ao longo desse dia. Então, assim, a alimentação, ela tá diretamente ligada nas doenças, diretamente, diretamente. Até mesmo no crescimento de cânceres que nós temos hoje, cânceres intestinais, é alimentação. Esses embutidos, né, as pessoas acham que saudável é pão de forma com peito de peru e queijo branco. Gente, todo dia não é saudável não. Peito de peru é embutido também. Mas não pode comer nem uma vezinha? Uma vezinha pode. O problema é que as pessoas, elas determinam que aquilo é saudável e comem todo dia. Na verdade, elas se entopem, né? Aí a gente toma banho de peito de peru. Mas não pode. Todo dia não pode. E um docinho, de vez em quando, também não pode não? Olha, você pode encontrar N maneiras de satisfazer que não seja... Bom, a questão dos jovens, tem a questão da adolescente, né? O adolescente, quando ele come muita besteira, ele acaba levando muitos apelidos na escola. Então, esses apelidos, ele leva a pessoa a ficar chateada e muitas vezes não querer nem sair de casa. É uma outra consequência, né? É uma outra consequência, é a consequência emocional, é a questão da menina já estar mocinha e querer colocar uma roupa e a roupa nunca dá. E muitas vezes ela está vestindo a roupa da mãe. Como que fica a cabeça de uma criança dessas? Ela fica pensando, gente, e agora? E a pessoa não consegue parar de comer aquilo, porque quanto mais ela pensa no problema que ela tem, a vontade ela tem de comer. É incrível. E qual é a solução? A solução é entender que o contexto da casa é a base de tudo. Muda o contexto e começa a repetição e da repetição vai gerar um hábito. Muitas vezes os pais dizem assim, ah, mas olha só, mas aí quando o meu filho, minha filha vai para uma festinha de aniversário, aí como é que eu vou impedir de comer o docinho, de comer isso, de comer aquilo? Não tem como impedir. A criança vai ficar, então ela vai ficar deslocada porque ela não vai poder participar. Como é que lida com essa questão? Encontrar o verdadeiro motivo porque essa pessoa quer ficar mais sequinha. Porque a primeira coisa é a briga dela com a imagem. Ela olha para o espelho e ela não se encontra ela mesma. Então, se ela sabe que ela tem aquela razão forte de querer emagrecer, o que faz uma pessoa parar verdadeiramente com um determinado hábito é o porquê verdadeiro que ela quer mudar aquilo. Eu queria só falar rapidinho, só um comentário nessa sua pergunta, Celeste, na faixinha, né? A criança, uma coisa, se a criança não come, ela não tem o hábito de comer doce e beber refrigerante, ela vai estar na faixinha e eu te garanto que ela não vai querer beber refrigerante nem comer o doce. E outra coisa, uma coisa, ela está numa faixinha e come um pedaço de bolo. Ela é uma criança, né? Ela está no meio de outras crianças. Isso não é um problema. O problema é todos os dias aquela criança ter... Tem muitas mães que dão como recompensa para o filho comer a comida toda um doce depois da comida. O que é isso? Recompensa de quê? A criança tem que se alimentar, ela não tem que ter recompensa para isso, né? Principalmente focando no doce. E aí o que vocês estão colocando é isso, né? Na verdade, essa alimentação errada que a gente faz, calórica, gordurosa, industrializada muitas vezes, né? Porque uma das questões, os embutidos, eles para existirem, eles têm que ter muito conservante, né? Não tem jeito, tem que ter conservante, porque senão ele vai estragar, não vai poder ficar lá no supermercado, na padaria, não sei o que, aquele tempo todo, né? E o conservante, ele é, de alguma forma, veneno que a gente está jogando para dentro do organismo, né? E isso começa a impactar aí na questão do desenvolvimento cognitivo, da criança, do jovem, muitas vezes nesse desenvolvimento emocional, né? Da aparência, do pertencimento a determinados grupos. A obesidade, gente, é um problema que hoje vem impactando muito crianças e jovens, não é mesmo? Exatamente, por quê? Por causa da grande quantidade de tarefas que hoje essa galera tem para fazer, que antigamente era uma mochilinha nas costas, né? Hoje é uma mala de rodinha com mais uma agenda anotada. Isso gera uma certa ansiedade e um medo, um medo de não fazer a tarefa, um medo de ser recusado entre os amigos, um medo de tirar a nota baixa. E esse medo é a fome vazia e aí parte para comer. Eu já preciso para intervalo de novo, tenho que dar minha paradinha aqui. Então, a gente para e volta. Eu queria que vocês ajudassem o nosso telespectador a lidar com a questão da recusa dos filhos quando se tem uma oferta de alimento saudável. Claro que aí essa criança, ela já se acostumou com outro paladar, né? Ela já aprendeu a comer errado. E agora que a gente começa a falar sobre essa questão, que todo mundo, especialistas como vocês, estão chamando a atenção para esses fatos, dizem assim, bom, agora eu quero mudar. Como é que a gente muda? Porque a criança, ah, não quero, não quero. E entre não comer e comer alguma coisa, mesmo que não seja saudável, mamãe e papai não tem jeito. Vai dizer, então tá, vai comer isso aqui. Agora é depois do intervalo. É, logo depois do intervalo. Isso mesmo, vamos lá. Isso aí, né? Um tema bom, mas um tema árido, não é não, gente? Porque vamos falar a verdade. Comer é muito bom, não é? Toda reunião que a gente faz com amigos, etc. E com a gente sozinha também, não precisa estar em reunião, não. Comer é muito bom. É algo absolutamente prazeroso. Como a gente lidar, né? Com essa questão do prazer de comer e com a saúde, com a qualidade de vida. Como a gente lidar com isso orientando a nossa família da forma adequada. Porque, ó, papai, mamãe, quero dizer uma coisa pra vocês, não tem jeito, você tá no comando dessa história, né? E depende de você. Você é que vai ter que conduzir. Não é mesmo? É, vocês já colocaram aqui isso várias vezes. Eu já aprendi, né? Não tô dizendo que eu pratico, não. Tô dizendo que eu coloquei. Que pelo menos, assim, consciência eu já tenho. Mas eu busco praticar. Efetivamente busco praticar. E isso é um negócio bacana aqui do cabeça pra cima, porque a gente aprende muito, né? E se a gente não busca praticar, alguma coisa tá errada, né? Se a gente não aprendeu, só ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Então, mas o bacana é que muito do que a gente fala aqui, de verdade, abençoa muitas pessoas, né? E as pessoas aprendem, as pessoas perguntam. Acredito que os contatos de vocês estão aí. Muita gente vai até fazer contato com vocês pra fazer perguntas. Eu espero que vocês não se incomodem de responder a quem fizer contato. Como fica essa história, gente? Como lidar com a recusa dos filhos pra alimentos saudáveis? Então, Celeste, assim, essa questão é clara, né? A mudança do hábito vai gerar na criança mudança. Por quê? A papila gustativa, que são, né? Que nós temos as terminações nas nossas línguas. Elas, devido a essa alimentação cheia de conservantes, cheia de produto químico, cheia de sódio e muito conservante, né? Ela impede que a nossa papila sinta gosto. Por isso que a criança, ela foca no alimento industrializado. Porque o alimento industrializado tem muito glutamato, por exemplo. Então, ele fecha a papila. E a criança, quando come um alface, não dá pra competir um alface com traquinhos. Desculpa o nome, mas com biscoito recheado. Então, quando a gente começa a limpar essa papila, começa a limpar esse hábito, mudar esse hábito dessa criança, essa criança, ela vai recusar menos. E você pode ter alternativa. Você pode fazer um arroz verde e falar, filho, olha o arroz do Hulk, né? Um arroz com beterraba, por exemplo. Suco. Criança que gosta muito de líquido. Coloca tudo que você pode no suco. Sempre um mortalista, sempre uma fruta. Essa criança vai ter nutriente. E isso vai melhorando essa inclusão do alimento na alimentação dessa criança. Essa criança vai preferir. E você comendo, né? Você senta com ela, deixa ela comer, se lambuzar toda. Apreciar o que ela tá comendo. E você também come junto, brinca. Eu sei que é difícil, né? Uma mãe que trabalha. Mas se você pode, o tempo que você tem pro seu filho, dedica isso à alimentação. Porque é diminuição, assim, exponencial de doença, de aprendizagem, de desenvolvimento. Não, diminuição não. De aprendizagem não. Não, aumento, desculpa, de déficit de atenção. Eu dava com outra coisa na cabeça. Mas é assim, aumento da aprendizagem mesmo do filho, né? Então, foca nisso. Pois é, você de repente gasta um pouco mais de tempo nessa relação do dia a dia e você vai ter ganhos extraordinários, né? Com certeza. Do outro lado, né? Com certeza. Nessa questão do desenvolvimento, da esperteza da criança, do foco, de atenção, da interação. É mais fácil a gente, por exemplo, mudar comportamentos de crianças do que de adolescentes e jovens? Olha, o adolescente, ele tem mais consciência. Porque quando o adolescente, ele tá comendo muita besteira, e se a mãe sentar com ele e fizer uma lista das coisas, por exemplo, você tá comendo isso, olha o que que isso pode causar em você. Isso, 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 isso. Olha, se você comer isso, você pode ganhar. Isso, isso, isso. É aquela história, né? É a lei da recompensa imediata e a recompensa tardia. Mas a mãe, ela mãe ou pai, ela vai investir tempo nesse relacionamento. Porque muitas vezes você só vê o filho saindo e voltando e final de semana, enfim. E também a questão do adolescente, quando ele está com os amigos. Porque normalmente o adolescente, ele faz o que os amigos fazem. E normalmente, quando uma pessoa começa a mudar o hábito, ela é um saudado do bem, ali no meio dos amigos. Então, se a pessoa encontra uma verdadeira razão, por exemplo, parar de comer determinado alimento que faz a pessoa se sentir inchada, não conseguir o banheiro corretamente, ficar na frente do espelho chorando. Então, toda vida que um cliente meu disse que sentou na frente do espelho e chorou, eu pergunto para ela, essa comida que você comeu, te fez um bem danado na hora, sim. Mas você pensou na hora, o que ela podia te causar depois? Não. Então, a gente faz esse bate-bola do meu bem e meu mal, né? Que é o paladar. E mais tarde, como você vai se sentir? Você vai estar mais curtinha, você não vai estar bem com o espelho. Então, é como se, é usar técnica para alcançar a mente da pessoa. Porque se eu não alcanço a mente dela e o pensamento, não tem como eu mudar o hábito dela. Não existe essa possibilidade. Então, eu mexo no pensamento dela e depois eu mexo na dor, na emoção. E aí, mexendo no pensamento e na emoção, eu chego lá na razão. Pois é, né, gente? Olha só, eu fico aqui me segurando para não repetir o mesmo versículo toda vez, mas não tem jeito, né? Aquele versículo lá de Coríntios que diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não tem jeito, né? Ele, toda hora, ele bate na cara da gente e a gente tem que se confrontar com essa verdade que tudo começa pela transformação, né? Pela renovação da mente. Quando a gente muda o pensamento, a gente vai mudar também o comportamento, vai mudar os hábitos, etc. O caminho é esse. Por isso que... E pensamento, como é que a gente muda? A gente muda por informação, por convencimento, por orientação, por explicação, gerar entendimento no outro de dos meus bens, meus maus. Meu bem, meu mal. Meu bem, meu mal. E aí, a gente, cada um faz a sua escolha. Aí, faz a sua escolha. Não tem muita alternativa. Mas a crítica não resolve. Quanto mais você critica, mais a pessoa continua. É sentar e mostrar. E deixar. E, na realidade, é colocar a pessoa para pensar. Escuta, tudo isso que você está comendo é gostoso? É. Mas tudo isso que você está comendo está fazendo você chorar na frente do espelho? Então, o que você acha de você mudar? Se você comer isso aqui, vai melhorar você? Como você vai sentir? Que tal você fazer um teste de três dias para ver como você se sente? Então, é devagar e sempre. E pode ser que, de repente, você nem chore na frente do espelho porque, tá bom, tá bom, eu gosto do que eu estou vendo. Não tem problema nenhum. Mas será que isso está te impedindo, por exemplo, de conseguir fazer caminhada, jogar bola, te impedindo de participar de coisas que você gosta? Está te fazendo uma pessoa que não tem ânimo para sair de casa, não tem alegria pela vida, não consegue estudar, não consegue entender o que o professor está falando, é vivenciosa. Tudo isso é consequência de uma má alimentação. De uma má alimentação. Das escolhas alimentares totalmente. Eu pego muito isso. Ansiedade por tudo, né? Uma falta, um problema de concentração. As pessoas não conseguem se concentrar no que elas estão falando, não conseguem pensar no que estão fazendo. E é tudo o que você come. É impressionante, Celeste. Às vezes, as pessoas não dão valor ao nutricionista, não dão valor a ir a um especialista, porque acham que sabem o que estão fazendo, acham que sabem que comer é muito fácil. Não é fácil. Na verdade, comer é fácil, mas se nutrir é muito diferente. Então, assim, a gente tem que se nutrir, tá? É isso. Então, no sentido de a gente ajudar o pessoal que está acompanhando a gente aí a se nutrir de uma maneira bacana, que dicas a gente pode dar de alimentação saudável? Como é que a gente pode garantir o fast food saudável? É, eu queria só falar uma frase que eu já ouvi uma vez, e essa frase eu guardo, né? Quanto mais tempo um produto está na prateleira de um estabelecimento, menos tempo você vai ter de vida consumindo ele. Então, assim, para a gente guardar, porque aquilo ali para durar aquele tempo todo tem muito conservante. Então, o que a gente tem que fazer? Quer uma coisa prática? Compra tudo, lava, por exemplo, eu falo muito isso, pega as hortaliças, lava todo mundo no domingo, vai na feira, Júlia fala muito da feira, né? Vai na feira, comprou tudo, chega na cozinha, lava tudo, seca, né? Lava de forma adequada, com água sanitária, tudo mais. Lavou, secou, guarda no tapoé, você já tem salada para a semana toda. Pode congelar legume, doutora? Pode congelar legume, perde nutriente? A perda é insignificante se você fizer da forma correta, pica tudo de uma forma correta, faz um branqueamento, né? Assim, coloca rapidamente na água fervendo, gelo e guarda. Você vai ter legume para a semana toda, né? Compre as frutas para a semana. Fruta está caro? Está caro, mas na safra, você consegue ela com nutriente, você consegue ela mais barata? Fruta, compra para a semana. Escolhe da estação, inclusive, vai estar mais gostosa, né? Muito mais saborosa, não vai ter conservante, ela vai estar saborosa. Você vai ter fruta para a semana toda, né? Então, assim, vamos adequar mesmo, vamos cozinhar mais. As pessoas precisam cozinhar mais, descascar mais, abrir menos, né? Colocar mais no alimento, sair do produto. Abrir só fruta, né? Só fruta, só cortar fruta. Latinha não, latinha não. Não, latinha não, com certeza. Às vezes a gente diz assim, não, comprar um abacaxi dá muito trabalho, eu vou lá e comprar um abacaxi, uma latinha de abacaxi em calda. Compra descascado, então já ajuda mais, né? Compra ele já descascado, já que dá trabalho com casca. Bom, a dica que eu dou para resolver a situação é encontre o seu verdadeiro motivo porque você quer ser uma pessoa saudável e viver mais anos. E isso, cada um tem a sua razão. Então, se você encontrar esse motivo e esse motivo é uma dor para você, é uma coisa que te incomoda, porque a gente só se mexe quando a coisa está incomodando. Então, se hoje a sua alimentação não está do jeito que você quer e isso está te incomodando, então encontre um motivo para você mudar. Se você não consegue sozinha, procura um especialista e aceite que você precisa de ajuda. É isso aí. É verdade. É isso aí. E aí isso nos leva para o nosso último intervalo. A gente vai para o intervalo e volta já já para comentários finais, tá bom? Vamos lá. Pois é, né gente? A gente aqui conversando sobre essa questão da alimentação saudável, é um tema que parece aí já tão batido que todo mundo fala, mas cada vez que a gente fala sobre ele, a gente percebe que tem coisas importantes para a gente absorver, para a gente trabalhar, para a gente conseguir mudar, né? E não deixar de ter prazer com a comida, porque comer é muito bom. Olha só, Júlia, você escorregou. Teve uma hora que eu te fiz uma pergunta, você deu uma escorregada, você foi para o outro lado, assim, mas eu vou insistir nela. num docinho, nem de vez em quando não pode? Olha, eu costumo falar que existem maneiras de você comer doce. Uma técnica para você continuar comendo doce de vez em quando é você não usar colheres grandes e mastigar, por exemplo, o chocolate. Você pode quebrar um pedacinho do chocolate, cola no céu da boca e você fica degustando ele até o final e respirando, tá? Tem que respirar profundo. Ai, tá acabando. Ai, tá acabando. Desesperando. Por quê? Porque o que a pessoa quer é sentir o gosto do açúcar e do chocolate e quando ela mastiga, ela come mais do que devia, então a técnica é colocar na boca, por exemplo, uma bala. Tem pessoas que mastigam uma bala e outra chupa, então o ideal é para durar mais tempo, então você quebra um pedacinho e coloca ele na boca, deixa ele colar no céu da língua e fica lá, esperando. Sente o gosto. Eu, na verdade, assim, eu acho que por que que a alimentação saudável não é prazerosa? Isso é um erro, né? É muito prazer, é prazer. Eu concordo. A gente tem que ter um prazer. Eu concordo. Eu concordo. É porque as pessoas acham muito isso, elas acham que não tem, ah, é muito sem graça. Que isso, tempera, né? Isso. Vamos temperar, vamos colocar cor nessa comida que vai ficar deliciosa. Acho, inclusive, que esse é o primeiro tabu que a gente tem que quebrar. Vamos quebrar que agora. Dizer que a alimentação saudável não é prazerosa, gente. Isso aí. Fala sério. Um suco não é prazeroso? Claro que você não pode ficar tomando suco aí. O dia inteiro. O dia inteiro. Por que que não pode ficar tomando suco o dia inteiro? Porque a gente não usa uma fruta só, né? A gente usa várias. Por exemplo, suco de laranja, a gente bota umas seis laranjas. Então, é muito açúcar. A fruta também tem açúcar. Claro que é um açúcar diferente do refinado, mas também tem açúcar. Então, assim, não é pras pessoas também acharem que o suco é milagre, né? Que as pessoas têm muito isso. Suco farbenhê, suco o dia todo. Também não pode, né? A questão do chocolate que a Julia falou é isso mesmo. A pessoa, ela gosta do açúcar. Com um 70%, um 60%, é o cacau que você vai sentir. Você vai ter o mesmo prazer, gente. Mesmo prazer, Celeste. Mesmo. Ele vai liberar a mesma coisa no seu corpo. Só que as pessoas, elas querem o paladar adocicado. Porque, infelizmente, a gente está tendencioso pra isso. Pois é, gente. A gente, então, está aí caminhando pro finalzinho mesmo do nosso programa. Eu queria que vocês deixassem aí a palavra de vocês, né? O conselho de vocês. Dizem que conselho, se fosse bom, ninguém dava ver em dia, né? Mas o pessoal está aqui dando de graça, conselho hoje, né? Sobre essa questão, né? Uma preocupação. Jovens que devem viver menos do que seus pais porque não sabem comer. Se eles não sabem é porque os pais, de alguma forma, perderam o pé. E não é pra ninguém se sentir culpado com isso, né? Porque isso é um dado da nossa realidade. É só pra gente encarar essa realidade e buscar a mudança. Eu começo com a Júlia, né? No seu processo aí de despedida. O que você deixa pro nosso telespectador? Jovens, pais e todo mundo. Eu vou repetir. Encontre o seu verdadeiro motivo porque você quer uma vida mais saudável. Encontre o verdadeiro motivo porque você quer viver mais anos com mais energia e mais disposição. E sabendo que parte de todo o problema da humanidade está, 80% está na alimentação e 20% estraga tudo, que é a mente. Então encontre dentro da sua mente o verdadeiro motivo porque você quer ser saudável e quer que a sua família e seus stakeholders também tem que ser saudável. O motivo está dentro da sua cabeça. Bacana, bacana. Eu deixo que eu amo fazer, né? Falar sobre alimentação. O verdadeiro, eu tenho uma frase que é o verdadeiro sentido do alimento está na origem dele. Em como a gente consome esse alimento. Se alimente, se nutra, tenha prazer em se alimentar. Que é esse o real motivo das pessoas estarem indo pra produtos alimentícios, né? Elas buscam prazer em algo que não vão ter. Vamos buscar prazer no alimento, né? Vamos nos alimentar, ser felizes e ter prazer. É isso, alimentação, a gente tem que ter prazer. Com certeza, extremamente prazerosa. Eu acho que quando tem uma comida dentro de qualquer evento, muda tudo. Dá muito mais valor, né? Com certeza. Muito mais gostoso. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada pelo convite. E a gente termina o programa de hoje, você já sabe, com boa música. Temos o prazer de receber Bruna Lopes aqui no estúdio. Obrigada pela nossa presença aqui, Bruna. Obrigada você pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Isso aí, muito bom. E abençoa a gente com boa música, tá bom? Quanta injustiça ao olhar Os passos de um homem que só fez o bem Carregando um peso em meu lugar Traíram e venderam o meu rei Ao povo que escolheu e o rejeitou Clamavam para o crucificar Mas como ovelha muda ele foi Na cruz se entregou pra me salvar Olho para os montes onde padeceu Jesus Meu pecado foi o responsável pela cruz Eu que merecia o lugar Remido fui Cristo não negou a cruz A cruz Olho para o túmulo vazio agora está Resurgiu das trevas, o inferno foi tomar A morte não podia deter os planos do meu Deus Prova de amor Prova de amor Por mim Jesus venceu Ao povo que escolheu e o rejeitou Clamavam para o crucificar Mas como ovelha muda ele foi Na cruz se entregou pra me salvar Olho para os montes onde padeceu Jesus Meu pecado foi o responsável pela cruz Eu que merecia o lugar Eu que merecia o lugar Remido fui Cristo não negou A cruz Olho para o túmulo vazio agora está Resurgiu das trevas, o inferno foi tomar A morte não podia deter os planos do meu Deus Prova de amor Por mim Jesus venceu Ele venceu Aleluia Olho para os montes onde padeceu Jesus Meu pecado foi o responsável pela cruz Eu que merecia o lugar Eu que merecia o lugar Remido fui Cristo não negou A cruz Olho para o túmulo vazio agora está Resurgiu das trevas, o inferno foi tomar A morte não podia deter os planos do meu Deus Prova de amor Por mim Jesus venceu Amém Amém